O que é o Júlio? Pra ter que ganhar o Flamengo? Chegou a hora! Recebe o seu coração, a sua emoção para um grande show Júlio Marcin, que vem com tudo pra fazer a galera só que fugir balançar e na chegada de Jotinha Jotinha pra chamar Júlio Marcin, ele me acompanha Júlio Marcin e faz a galera pra ir no show, vamos ver Jotinha isso gente que beleza vamos deixar de história pra vocês, vieram aqui pra curtir o coração da música grana então sei lá sei lá sei lá o reto o reto o reto o reto da música linda Júlio o reto 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 E o dia que tá vagado Me chama E eu Pode dar o meu amor Eu não posso dormir Mas vai vai crescer Eu não sei se tem que ficar Porque Quando eu ando no céu Quando eu te amo até O castelo de galinha Aqui é undo no céu Quando eu ando no céu Quando eu ando no céu O castelo de galinha Aqui é undo no céu Aqui é undo no céu Aqui é ando no céu There you go guestAP A CIDADE NO BRASIL Vai lá, meu amor, quando eu mostro que a gente A verdade é sempre, pra você viver e ficar O mundo vai no céu, o meu dia é o hotel O castelo de galinha é quebrado na maré O mundo vai no céu, o meu dia é o hotel O mundo vai no céu, o meu dia é o hotel Que our channel é ir lá, meu dia é o hotel Um dia é o hotel O restaurante Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí